Nós estamos no IEMA de Santa Inês, onde aqui nesse momento está sendo lançado um projeto em parceria com a Unidade Regional de Educação. É o doador do futuro, doação de sangue no futuro. É um projeto do Hemonúcleo de Santa Inês junto com a Unidade Regional de Educação. Para dar mais detalhes sobre esse projeto, eu vou conversar com a Lilá Soniele, que é a coordenadora do Hemonúcleo aqui de Santa Inês. Um projeto que vem, principalmente nessa época de final de ano, vem ser uma saída para abastecer as bolsas de sangue do Hemonúcleo. Sim, como a gente já vem falando, final de ano, começo do ano, essas festividades, o nosso estoque sempre fica em baixa. Então nós aproveitamos esse momento para poder colocar em prática esse projeto doadores do futuro. Os alunos estão recebendo esse momento, essa ideia e qual a expectativa de vocês em relação a esse projeto? Nós vemos que eles têm um interesse, inclusive, como eu já havia falado, muitos jovens foram doar em uma campanha que a gente fez. Então a gente já viu que é de grande importância fazer essa conscientização deles, para poder chamar a atenção, para que eles possam saber que eles podem se tornar um doador. Esse projeto tem uma expansão e uma parceria com a Unidade Regional de Educação, onde se propôs em todas as escolas dos 12 municípios que fazem parte da Regional de Educação. Sim, a nossa assistente social fez uma reunião, a gente acordou com ele, ele abraçou essa causa juntamente com a gente, para poder começar pelo IEMA e se expandir pelos outros municípios também. Importante frisar que para fazer essa doação com alunos com idade entre 16 e 17 anos, precisa autorização dos pais. Sim, os jovens entre 16 e 17 anos podem ser doadores, contando que eles levem o seu responsável no ato do cadastro, para poder fazer um preenchimento de uma autorização legal e formal. Obrigado, Lila Soniele, coordenadora do Hemonúcleo de Santa Inês. Eu conversei também com o Paulo Rodrigues, que é o gestor da Unidade Regional de Educação do Estado em Santa Inês. Ele explicou e falou sobre essa parceria e também sobre a vontade de levar esse projeto para as escolas que fazem parte da Regional de Educação de Santa Inês. Confira. O Hemonúcleo de Santa Inês procurou a Regional de Educação para que nós fizéssemos essa campanha com os estudantes de todas as escolas da Rede Estadual de Ensino de Santa Inês, mas nós iremos também aos outros municípios, de forma que nós possamos captar esses alunos de 16, 17 anos, para que se tornem doadores de sangue e fortaleçam o Hemonúcleo de Santa Inês, que abastece São Luís, Caxias e toda a nossa regional. A assistente social Macielma, que trabalha no Hemonúcleo, faz a palestra explicando para eles a necessidade de aumentar o banco de sangue, mas essa necessidade do estudante participar socialmente da nossa sociedade, salvando vidas através da doação de sangue. Legenda Adriana Zanotto